Eu fui atirar a porcaria da tela, travou meu Que maldito leque Pior que eu tava vendo o cara atirando em ti, mas não podia fazer nada Trago Tem outro ali? Saiu do chão Tem dois ai Ganela, ganela, ganela Tem mais um fora da casa O cara tá desistindo O cara tá desistindo Foi muito bizarro isso, velho O cara deixando ele Aaaaaah Viado, chega, chega Muito bom, meu Puta Ele é falhando Ali tem um barco, ó Tá, é verdade Tá, mas vamos parar por aqui, meu Como assim? Você vai me hilar, isso sim Se eu tivesse como me hilar, eu ia Tem um pouco Ah, eu dei o Gustave, sem querer Acabou a minha curva Não tem mais nada Ô Giovanni, pega aqui o supressor de Snipers Não larga na água, senão ele cai Às vezes ele desaparece Não dá, agora não dá Depois... Tiago? Que? O Mike troca o lugar do... Carro vindo, Léo Carro vindo, Léo Carro vindo Carro vindo Eu tô aqui É o Léo? Tá aí o carro Sai do barco Sai do barco Tá aí, passou Ô, Léo Salva aqui embaixo Não tem como Por que o Léo tava demorando? Léo, eu tava me helando, meu Falei que eu tava me helando Ah, mano Nooo Quer matar eles? Claro Ah, nós vamos... Ah, tem dois caras Tem três Tá, eu tô... eu tô com a arma do fora aqui já, meu Ah, tira então Oi Não, não Espera aí Ó É ó Não bate, velho Corre, corre, corre Ah, tu me matou Me salvem, me salvem, me salvem que eu tô morrendo Cara Tá tenso, cara Tá tirando lá do galpão Tô acertando gente ainda Cara Acertei um tiro, tomei outro Tem que usar um first aid Ah, velho Ah, me derrubaram Tem tiro de tudo que é lado, cara Tem Meu Deus Deixa eu pegar essa arma aqui Ah, é uma M14 Ah, fodeu Me revive, velho Eu tô morrendo de novo Eu tô... eu não consegui nem Eu também Nooo Escudiram o carro Agora fodeu Eu matei um atropelado e matei três no tiro Como é que tu me foi bater e parar ali, cara? Porque tinha um cara atrás da caixinha, daí o impacto da caixinha... Ah, sim E aí a gente move É Parece o Léo jogando É Eu não sei porque, mas eu tô ouvindo outro motor de carro Eu não Esse dia a gente briga A noite a gente se ama O que que dá? As pessoas trabalham até as nove? Dá isso Começa a cantar Ó, tem... Onde que tá aquela moça? A gente tem que cuidar as costas, porque ali de cima do morro é tenso Sim É Dá pra tentar correr pra aquela caixinha Tem um cara bem aqui, ó, cara É Matei Matei Mais um em cima O Thiago começou a brincadeira Tá lá em cima, viu? Não vi Tá em... 220, 210 Eu vi um carro parando perto de vocês O Thiago Achei O cara tá... o cara tá mandado Derrubei ele Ah, veio por trás Cara de 1 pelinho, por trás Tá mandado Por trás, cara Não, por trás de mim, aqui do outro lado Aqui, reto na minha frente ali na pedra O Thiago deu o primeiro tiro